Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Por Ele eu vivo, por Ele eu pulo, por Ele eu grito, por Ele eu corro, por Ele eu morro, pois por mim morreu. Identidade para mim Ele deu. Livre pra pular, livre pra dançar, livre pra gritar em Tua presença. Levante suas mãos, tire os pés do chão Vamos declarar em alto som Livre só, livre só, livre só Livre só, livre só Seguir as lágrimas que um dia Apagaram minha alegria Servirão pra negar Os sonhos que Deus tem para mim Livre só, livre só E aí E aí E aí Eu digo rei, vou subindo a montanha Eu digo rei, vou subindo a montanha Eu digo rei, vou subindo a montanha Não há inimigo que possa contra mim Eu digo rei, vou subindo a montanha Eu digo rei, vou subindo a montanha Eu digo rei, vou subindo a montanha Se eu sou do meu lado, nada pode me impedir Precisa me, oh providing Through trials and storms You call my soul Come forgive me Hand my failures Guide me, God my Savior Eu digo rei, vamos subindo a montanha Eu digo rei, vou subindo a montanha Eu digo rei, vou subindo a montanha Eu vou te adorar, te adorar, te adorar Senhor Jesus Te adorar na beleza da Tua santidade Te adorar, te adorar, te adorar Senhor Jesus Te adorar em espírito e em verdade Liberar amor, liberar Liberar perdão Liberar amor Liberar perdão Liberar amor Liberar perdão Liberar amor Liberar perdão Tchau! Tchau!